Antes dessa tragédia tão grande, tem um movimento que tem ganhado muito destaque no país, é o voluntariado, é esse espírito solidário que o brasileiro tem, que no momento que o bicho pega, as pessoas se ajudam. Eu sempre digo que o povo é o que mais ajuda com o próprio povo. O primeiro eixo de fake news, o Estado nada faz. O que eles dizem? Eles usam vídeos falsos, descontextualizados, para dizer que quem está salvando o Rio Grande do Sul no braço são os voluntários, são os civis. A palavra mestra, e aí eu vou pedir para você salvar esse termo, chama-se cauda longa para quem estuda a internet, é civil salva civil. Não entendi, não entendi, agobo contra agobo. Porque a Mamiela Lima fala uma coisa, aí o outro jornalista fala outra. Não entendi, bugou, bugou minha mente, bugou a mente dos internautas aí da Rede Global. Eu acho, eu acho, com quase certeza, que isso aí foi para tentar apagar a cagada da Mamiela Lima, hein? Foi para tentar apagar a cagada dela, para dizer, não, a Rede Global se redimindo, está perdendo muita audiência, eles estão desesperados com audiência na internet, a internet hoje tem a notícia. Não clique, nenhum clique é a notícia verdadeira, tem que fazer curva, né? É cauda longa, que diacho para não falar outra coisa. É esse negócio de cauda longa. Ah, vai-se plantar batata também para não falar outra coisa. Vamos lá, separei mais um vídeo aqui para vocês. Já deixa aquele like, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e bora para o vídeo. A lei do karma acredita que tudo está interligado e, por esse motivo, todas as ações realizadas retornarão de forma benéfica ou maléfica para quem as fez. Originalmente, a palavra karma significava força ou movimento. Que coincidência, porque um piloto, aquele profissional que está sempre em movimento, tentou zumbar do Alan dos Santos. E aí, a empresa onde ele trabalha, fez um outro movimento. Deu um pé na bunda dele. O petista tentou lacrar em cima do jornalista e exilado político Alan dos Santos e acabou se dando mal. Tudo começou quando Alan, morando nos Estados Unidos há quatro anos por causa do assédio judicial que sofre no Brasil, publicou uma mensagem no Twitter, explicando por que estava meio sumido das redes. Pessoal, meu primo e minha irmã vieram me visitar. Por isso, estou um pouco ausente. É um misto de alegria e saudades. Durante os últimos quatro anos, fiquei só sem poder ver meus parentes. Então, estou aproveitando esse momento que Deus me proporcionou. Conto com a compreensão de todos. Nada mais justo, afinal, o Alan está na guerra há anos, sem trégua. Agora, finalmente, ele pode passar um tempo com a família. E essa é a principal razão de tudo, né? Decidiu trabalhar, não, e o maior pega que existiu. Aí, um petista resolveu botar para fora todo o seu espírito de colaboracionista de ditadura. É só voltar para o Brasil. Tem visita na cadeia toda semana. Facilita a vida dos seus parentes. Ficar ilegal nos Estados Unidos tem suas desvantagens, viu? Sá, ha, ha, ha. Escroto, né? Só que, além de petista, esse sujeito era piloto da United Airlines e fazia questão de mostrar isso em seu perfil. Alan, então, fez uma reclamação que chegou ao saque da empresa. Se vocês viajarem de United, confiram se estão viajando com o Léo Prazeres, um brasileiro que defende o PT e o STF. E não é que a United respondeu? Olá, Alan. Lamentamos ver isso. Observe que encaminhamos isso às equipes apropriadas para uma revisão completa e formal. Pedimos desculpas, mas só podemos nos comunicar em inglês através desse canal. O Alan esclareceu em inglês. Obrigado, United. Sou jornalista em asilo político e escrevi que estive ausente nos últimos dias porque recebi a visita de parentes que não via há quatro anos. O referido piloto, mentindo sobre minha situação nos Estados Unidos, alegou que estou no país ilegalmente e que deveria continuar a ser perseguido no Brasil. Porém, minha postagem não foi sobre a política do meu país, mas sobre o sofrimento humano de estar longe da minha família. A postura do piloto é absolutamente desumana e confunde questões políticas com a empatia básica, característica das pessoas civilizadas. Espero obter uma resposta sobre esse comportamento inaceitável. E a United deu sinais de que o bicho vai pegar. Obrigado por esclarecer, Alan. Agradecemos por trazer isso à nossa atenção. Fique tranquilo, pois enviamos isso às equipes relevantes para que possam analisar e investigar mais de perto. O piloto petista fugiu. Mano, o cara vai perder o emprego de piloto da United por ter atacado covardemente o Alan. Apertou o botão eject sem paraquedas. O jumento mete hate com crachada United no perfil. Na real, nem precisaria do Alan. Qualquer pessoa que marcasse a United já faria o sujeito perder o emprego. O piloto petista se deu mal por consequência das atitudes dele mesmo. O cara está com foto no perfil vestindo uniforme e crachada à empresa. Tudo o que ele fizer ou disser, vai respingar na empresa. Deveria ter pensado antes. Aliás, quando é contratado por essas empresas grandes, inclusive no Brasil, o funcionário assina termos que regem condutas sociais. Normalmente, a pessoa tem que ter postura, se portar civilizadamente e não agir ou se manifestar de forma contrária aos valores e a filosofia da empresa. Mas como exigir postura civilizada de petista? É como pedir para uma taturana resolver uma equação de física quântica? Coisas assim acabam acontecendo. E repare que o sujeito provavelmente será demitido não por causa de sua posição política, e sim por causa da EXPOSIÇÃO POLÍTICA da marca. Quantos brasileiros de direita não voam pela United? Quantos se sentem seguros colocando sua vida nas mãos de um piloto que tem tanto ódio por gente de direita? Quantos não decidiriam voar por outra companhia ao saber que a United apoia esses psicopatas? Claro, surgiram aqueles isentões falando Ah, mas a liberdade de expressão! Isso foi pura liberdade de expressão. O piloto falou o que quis, e o Alan dos Santos também falou o que quis. Em seguida, o piloto teve que lidar com as consequências de ter dito o que quis. Ele não foi preso, não foi perseguido pelo Estado, não sofreu censura prévia, não perdeu o direito de falar o que pensa, como acontece no Brasil. Aliás, o Alan nem pediu que o piloto fosse demitido, apenas cobrou da empresa a qual o piloto identifica na foto um posicionamento. Afinal, ele e todos os passageiros de direita têm todo o direito de saber se uma empresa apoia a perseguição política no Brasil para escolher outra empresa, se for o caso. Além do mais, a direita precisa parar de querer ser limpinha, de usar estilingue para enfrentar o inimigo que usa fuzil. Esses caras usam um método industrial de perseguição e cancelamento. O Sleeping Giants, que recebe milhões do George Soros, já bloqueou pagamentos do Olavo de Carvalho, tirou o emprego do Siqueira, tirou patrocinadores da Jovem Pan, e passa o dia inteiro tentando tirar o ganha-pão de quem não baba o ovo do Lula. Nos últimos dez anos, talvez uma das mudanças mais drásticas e visivelmente perceptíveis que aconteceram no Brasil foi o processo de degradação do jornalismo brasileiro. O acelerado processo de apodrecimento. E nesse processo, algumas figuras se destacam mais. Algumas figuras mais novas que surgiram recentemente já dentro desse processo podre, como Daniela Lima. Outras, como Miriam Leitão, que sempre foi podre, mas ela não tinha todo o espaço que ela tem agora. Mas tem uma pessoa que se destaca pelas mudanças comportamentais e até mesmo no espectro político. E é o caso do Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo, que para ganhar espaço na imprensa durante o período da Lava Jato, falou em diversos momentos que o PT era uma facção criminosa, uma organização criminosa, que o Lula era corrupto, que o Lula deveria ser preso, e descia o cacete no Lula e no PT todos os dias. Eram uma das pessoas que mais falavam contra a esquerda. Aí, de repente, depois que o dinheiro público volta a ser despejado no bolso desse cidadão um coitado, o posicionamento dele mudou drasticamente. Mas agora, ele é o maior representante do apodrecimento do jornalismo. Não é tanto pela questão ideológica. Eu acredito que o Reinaldo Azevedo já não tem um posicionamento ideológico na defesa que ele faz dessa ditadura do judiciário, ou até mesmo da facção criminosa do PT. É uma pessoa desesperada por ter visibilidade, por falar frases de efeito, por jogar aí jargões no ar para que eles possam ser replicados em rádios e na televisão. Uma pessoa que está no seu fim da carreira desesperada por um pouquinho de reconhecimento. E aí, meu filho, ele soltou essa aqui defendendo Alexandre de Moraes. Lembrando, Alexandre de Moraes mandou prender mais algumas pessoas porque disse que essas pessoas o estavam ameaçando. O que vai totalmente contrário à nossa Constituição porque uma vítima jamais pode julgar ou condenar o acusado. Isso tira, obviamente, todas as questões de balanço, de equilíbrio do nosso sistema judiciário. Mas Alexandre de Moraes parece que não aprendeu no caso de Roma, onde ele falou que uma família o atacou e por isso essa família recebeu a Polícia Federal na sua casa, teve seus bens apreendidos, sua vida destruída e depois ele decidiu que não ia mostrar as filmagens. Um dia o Brasil vai ver esse vídeo, vai ver essas filmagens. Mas aí ele faz isso de novo. Manda prender uma família, ou acho que dois irmãos, dizendo ele, sem apresentar provas para ninguém, dizendo ele que esses dois irmãos o estavam ameaçando por e-mails. Beleza. E aí, meu amigo, me vai Reinaldo Azevedo defender esse cara. Essa história do jornalismo brasileiro. Isso aqui é o retrato do que se transformou o jornalismo brasileiro. Essa história de que Alexandre de Moraes deveria se declarar impedido porque seria diretamente interessado no caso dos dois sujeitos que ameaçam a ele e a família, isso é uma aberração. No que diz respeito às mensagens interessadas a seus familiares, Moraes se declarou impedido de seguir na relatoria do caso. Vocês querem a prova irrefutável, a demonstração irrefutável de que essa tese é estúpida, é errada? O ministro Alexandre de Moraes se declarou impedido para continuar na relatoria do caso. Quanta burrice. Essa frase final é a descrição do jornalismo brasileiro. Quanta burrice, quanta ideologia, quanto esterismo, quanta falta de profissionalismo. Mas o interessante é que o Alexandre de Moraes mandou prender os irmãos e depois se declarou que não pode, né? Se declarou, esqueci a palavra. E depois ele se declarou incompetente impedido. E depois incompetente, pô, agora PF aparece aqui em casa amanhã. E depois que ele decide prender essas pessoas ele se declara impedido. Peraí, não faz sentido. Então ele já sabia que estava impedido porque ele é a vítima dessas ameaças e ele manda prender os dois irmãos para depois falar olha, eu mandei prender mas agora eu não posso fazer mais nada, eu não posso julgar. Meu irmão, você já mandou prender essas duas pessoas nem sei o que elas falaram o que elas fizeram deveriam responder por um processo legal o devido processo legal. O Ministério Público entra com a acusação eles têm o direito de se defender. Vamos colocar isso vamos tirar do sigilo seria interessante porque a gente quer saber o que foi que esses irmãos escreveram que é tão absurdo assim que mereciam ser presos assim imediatamente. Agora o pior o pior é ver uma pessoa como esse aqui defendendo isso olha o nível que o jornalismo brasileiro chegou é triste triste porque essa era uma pessoa que lá atrás nós julgávamos ser um jornalista isento lá atrás quando ele falava o que o PT realmente era daí de repente vem o dinheiro público começa a receber um dinheirinho e de repente não o PT é maravilhoso a democracia voltou a democracia voltou Bolsonaro é que é mal a diferença é que da direita do Bolsonaro nunca vai entrar dinheiro no bolso desse cidadão é impressionante como ele ainda tem espaço na imprensa o fato dele ter espaço mostra a podridão a podridão da imprensa o fato de Daniela Lima ter espaço Miriam Leitão depois daquelas besteiras que eles eles produzem mais memes do que real o jornalismo mas continua tendo espaço da imprensa um abraço é isso aí pessoal se vocês gostaram do vídeo e ainda não segue o nosso canal dá essa força aí pra gente botão abaixo escrito inscreva-se acione também o sino das notificações é triste né o que o papel consegue fazer com o ser humano consegue infelizmente nós todos somos bem corrompidos né nos corrompemos às vezes por muito pouco isso aí é uma coisa que tem que generalizar o ser humano né e a gente nunca sabe como é estar no lugar dessas pessoas a gente fica irritado mas nunca sabe como é estar no lugar delas né mas tem gente que muda muda muito drasticamente né muda demais o caso do imitador de focas mesmo que ele fez vídeo esculachando o barbudinho esculachando a esquerda ele falou coisa que poxa vida né nossa o cara mudou de opinião no nível hard será que isso é mudar de opinião não é alguma coisa alguma coisa que todo mundo sabe o que é que às vezes não precisa ficar falando que acontece nos bastidores né e aí acaba que a pessoa muda sua opinião e sim é normal as pessoas mudarem de opinião é mas nesse sentido aí nesse sentido nesse tipo de coisa gente é como se você não comesse merda e de repente você não é legal entendeu é mais ou menos essa a pegada do negócio né tava olhando os caras o Donald Trump cara a semelhança dele com o ex-presidente Bolsonaro ela é gigantesca né é muito parecido quanto mais bate no cara mais o cara e fortalece eles prestaram atenção e esses dois essas duas pessoas eles vivem eles são como aqueles avós da gente preto no branco sem curva acabou esses homens né tipo assim no poder que tem muitos muitos e muitos mesmo só que no poder os caras eles vestem uma uma máscara né e faz um teatro ali pra agradar A, B, C, D e esses dois caras por não querer fazer isso por viver não ter aquele negócio de posicionamento pra filmar dar um beijo e fulano que a gente vai pegar o melhor ângulo abraça abraça o cara suave dá um cheiro nele assim que a gente vai filmar pra dizer que você eles não tem isso cara não tem esse negócio de caneta de ouro é sapato de 300 Tera Height de dólares cama de não sei quantos milhões de dólares o cara não tem essas moaginhas é igual eu tava olhando a Michelle falando ontem que ela viu lá a marca de azeitona que ela não sabia nem que existia azeitona gente azeitona um negócio pô azeitona é azeitona mano tudo é azeitona de fato tem umas azeitoninhas que né vamos por ah uma é 10 pila a outra é 5 pila pô desconfia né é o mesmo negócio o outro tá 5 pila quer dizer que é mais azeitona você comprar um trem de azeitona de marca ah então esse povo eles amam o capitalismo eles são apaixonados pelo capitalismo mas pra eles aí eles pregam outra coisa pra fora né pra fora olha isso aqui pra outras pessoas não vale nada mas pra eles já viu as lojinhas que a esbanja vai só grife comunismo é esse ah mas eu quero que todo mundo possa comprar nessa ah então se todo mundo puder comprar nessa loja logicamente as lojinhas não precisariam existir né as lojinhas de 30 de 20 mas e aí o que vocês fazem pra que todo mundo possa comprar nessas lojas tira imposto diminui o estado aumenta o salário o que você e o barbudinho faz pra que todo mundo possa comprar nas lojas de marca que vocês compram fazem nada ficam apenas em uma narrativa sem fim né bom pessoal vou ficando por aqui deixe o seu like se ainda não é inscrito dá essa força se inscreva no canal e até o próximo movi movi